Sextou, meu povo! Está começando mais um resumo da semana. Meu nome é Érica, eu sou secretária de Imprensa e Comunicação aqui do Sindicato e funcionária do Bradesco e vou te atualizar com as principais notícias da categoria. Vou começar o resumo contando da agenda da Neiva, nossa presidenta, essa semana em Brasília. Uma agenda super importante para todas as mulheres, principalmente as bancárias. Neiva Ribeiro, nossa presidenta, participou de uma reunião com a equipe da Secretaria de Autonomia Econômica das Mulheres em Brasília. Durante o encontro foram debatidas pautas como equidade de gênero do governo federal, igualdade de oportunidades e combate à violência de gênero. Também foi ao ar, na segunda-feira, o programa Momento Bancário com o tema Agora é Lei, Mulheres e Homens Devem Receber Salários Iguais. Vale a pena assistir na íntegra e saber mais sobre o impacto dessa conquista para todos nós. Assista no canal do YouTube do SP Bancários. E agora, uma boa notícia para os bancários do Santander e para o pessoal que foi terceirizado e a gente segue lutando para reverter essa situação. Em ação movida pelo sindicato, o Banco Espanhol foi condenado por fraudar a contratação de um bancário por meio de uma empresa do mesmo grupo econômico do Banco Espanhol. A gente explicou certinho o caso lá no site do sindicato, spbancarios.com.br. Clica lá e confere essa notícia. Para os meus amigos da Caixa, eu vou falar agora sobre o Seminário Nacional sobre Saúde Caixa. No último dia 8, os empregados da Caixa Econômica Federal no Estado de São Paulo definiram suas pautas e elegeram participantes para o Seminário Nacional sobre Saúde Caixa, que acontecerá no dia 22 de julho, em formato virtual. As principais propostas a serem encaminhadas ao debate nacional dispõem sobre melhoria nas condições gerais do plano e sobre a garantia de sustentabilidade financeira do Saúde Caixa, sem abrir mão, claro, do princípio de solidariedade que o norteia. Em breve, a gente conta no site do sindicato como foi o seminário. Para os meus colegas do Banco do Brasil, eu tenho duas notícias para vocês. Semana passada, a CEBB entregou ao banco uma lista de reivindicações das centrais de relacionamento do Banco do Brasil. No mês passado, o sindicato já havia se reunido com os trabalhadores da CRBB e dos encontros foram tiradas as seguintes propostas apresentadas na mesa de negociação. Implementação do home office, valorização salarial, fim do estímulo abusivo à competição, melhora nas condições de trabalho e mudança no sistema de metas. Muito em breve, a gente vai trazer aqui mais informações sobre as próximas mesas que irão acontecer. E tem mais uma do BB para vocês. Recentemente, o Banco do Brasil anunciou a volta do pagamento das substituições nas unidades de negócio, chamado agora pela empresa de designação interina. Isso significa que os bancários do BB podem substituir nas áreas de negócios os gerentes de serviço, de relacionamento e supervisores de atendimento após 10 dias úteis de afastamento da pessoa substituída em situação de férias, licença maternidade, abonos e folgas. Entenda mais sobre esse avanço no nosso site spbancarios.com.br. Truco ladrão! Recado para vocês que participam sempre do Campeonato de Truco do Sindicato. As inscrições estão abertas para o 21º Torneio de Truco dos Bancários 2023. Se liga só no que vai rolar. Petiscos à vontade, premiação. Para o trio campeão serão distribuídos troféus, mais um voucher de R$ 1.200. Para o segundo lugar, será entregue um voucher de R$ 600, mais troféus. O trio que ficar em terceiro lugar vai ganhar troféus. Então se esforcem para ficar em primeiro. Além de muita diversão garantida. E o melhor disso é que você, associado, não paga a taxa de inscrição. Não perca tempo e garanta sua participação através do site do sindicato spbancarios.com.br. Vim lembrar vocês que lá no site do sindicato spbancarios.com.br tem duas séries rolando sobre os 100 anos da entidade. A primeira delas que vai ao ar todas as terças-feiras conta a história do sindicato em pílula. Desde 1923, que foi o ano de fundação da entidade, até os dias atuais. Clica lá e participa. E as quintas-feiras a gente faz uma rodada contando a história das pessoas que fizeram a história do sindicato. É a série O Sindicato é Feito de Pessoas. A personagem dessa semana é a Ana Beatriz Garbellini, bancária do BB e secretária de organização e suporte administrativo aqui do sindicato. Clica lá e confere, tá muito legal. Então não esquece, terça a história em pílulas, quinta-feira o sindicato é Feito de Pessoas. Para finalizar, vim aqui passar a agenda de cursos para vocês de CPA 10, 20 e CEA. Confere aí. Se liga no calendário previsto para o início das aulas. Ele é o seguinte. O CEA começa no dia 5 de agosto, CPA 20 dia 7 e CPA 10 em 12 de agosto. Entre lá no site spbancarios.com.br e garanta sua vaga. Lembrando que as aulas são 100% presenciais e bancário sindicalizado tem 50% de desconto em todos eles. Muito bem, esse foi o resumo da semana. Eu vejo vocês na semana que vem. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. Nelas nós estamos como spbancarios.com.br. E se precisar falar conosco é só entrar em contato nos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Ah, lembrando, se você não responder a consulta da categoria, responda que ela é muito, muito, muito importante. Tá no ar até dia 27. Vejo vocês semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.